Música Saudações amigos, Camaleão aqui E no vídeo de hoje pessoal eu venho informar pra vocês que o Pokémon GO já está recebendo a sua próxima atualização E ela já está disponível em alguns países e logo logo vai estar disponível aqui no Brasil A atualização vem acompanhada do Buddy Pokémon É isso aí, aquela opção onde você pode colocar o Pokémon pra te seguir e você ganha a Candice do mesmo Além disso, alguns consertos, vamos dizer assim, foram realizados Como por exemplo, o ovo ao chocar, em alguns casos não aparecia a animação do Pokémon que estava sendo chocado Isso foi consertado e também os Pokémon que eram pequenininhos demais que apareciam no mapa E às vezes era um pouco difícil de selecioná-los Agora está bem mais fácil de selecionar esses Pokémon No mais, é isso pessoal, é importante você se lembrar novamente Que não está disponível no Brasil a atualização Mas em algumas horas ela já vai estar disponível aqui Beleza? Então é isso aí pessoal, o Camaleão vai ficando por aqui Um forte abraço pra vocês A gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão Um abraço amigos Fui! 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 Fui!